Então, todos os cartões que são ilimitados, ele bloqueia uma quantidade do convidado. Já esses dois cartões, eles não colocam limitação de convidados. Ele tem um infinito de pessoas convidadas. Então, nós temos hoje no mercado dois ótimos cartões. No entanto, quando nós fazemos uma comparação dos cartões, o Cicobi leva vantagem. Já o Cicobi Mastercard Black, ele é um cartão que está voltado para a cooperativa do Cicobi. Não está localizado o cartão em todas as agências do Cicobi, ou seja, não são todas as unidades que trabalham com essa versão. Você pode ser que na sua cidade encontre apenas o Black ou nem o Black encontre. O Cicobi Black Merge, ele tem aí a pontuação de 2,2 pontos por dólar gasto. Dólar comercial, spread zero e pratica a validade de 24 meses para o programa Copera. Dentro do Copera, você pode transferir para a Livelo. E da Livelo, você faz toda aquela jogada de boas transferências. Então, entre o Cicred Black de prêmios e o Cicobi de prêmios Copera, o Copera é melhor que o Cicobi. Entre o spread de 1% do Cicred e zero do Cicobi, o Cicobi é melhor. Entre a pontuação de 2% do Cicred e a pontuação de 2,2% do Cicobi, o Cicobi Black Merge é melhor. A anuidade do Cicobi Black Merge também é R$ 750,00. No entanto, depende de cooperativa para a cooperativa. Pode ser que na cooperativa que você tenha a conta, cobre R$ 980 anuidade. Pode ser que eles não cobrem nada por gastos, R$ 10 mil mensais isenta anuidade. Ou não tem essa campanha. Depende de cooperativa para a cooperativa. Cinco cartões adicionais inteiramente grátis com os mesmos benefícios. Ou seja, você pode contratar cinco adicionais e ter aí consigo a anuidade zero para os cinco cartões. Ilimitados a sala VIP do lounge aqui, titular, adicionais e convidados. Ilimitados a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Se levar algum acompanhante que não tenha o cartão Black, paga R$ 130,00. Caso os acompanhantes tenham o cartão Black, entram gratuitamente nas salas 1 e 2 da Mastercard Black 3 no aeroporto de Guarulhos. Se você for convidado, se você for convidado para a The Club by Mastercard Black 3, você pode entrar você e mais um acompanhante. Leandro, está eu, a minha esposa e mais dois filhos que têm 22 anos. Podemos entrar na sala da Mastercard Black, The Club by Mastercard Black por convite? Não, só você e mais um. Se eles tiverem o cartão e for convidado, eles podem ir. Caso contrário, você não vai nessa sala, procure outra. Leandro, o Cicobi é uma boa cooperativa para poder eu criar esse relacionamento? Cara, o Cicobi, ele cresceu demais e o gerente do Cicobi, eu vejo eles despreparados para atender o público que busca o Black Merit. Por exemplo, quem busca um cartão Black do Cicobi é um público que tem conhecimento. O Black Merit, ele vem por mérito. Então, teoricamente, um bom cliente do Cicobi teria que ter o Black Merit por mérito. Mas os gerentes do Cicobi, eu não vejo eles preparados a atender esse público. Uma porquê, na grande maioria das cooperativas, o gerente que atende você foram demitidos de alguns grandes bancos que eram do varejo. Então, é raro você ver um gerente dentro do Cicobi que era Select, que era Safra Private Bank, que era Prime do Bradesco. Você vai ver, ah, trabalha no Itaú, varejo. Trabalhava no Cicobi, sabe? Então, assim, eles têm um perfil de atender varejo, varejo, varejo. Só que o seu perfil não é varejo. O seu perfil é acima do varejo. Por isso, muita gente não aguenta isso daí. Muitos procuram outras cooperativas para ter um atendimento mais premium. Aí o pessoal busca Cisprime, Unicred, porque o atendimento é mais premium. Essas cooperativas atendem de uma outra forma. Agora, que eles têm um ótimo cartão, eles têm. Como eu falei para vocês, só existe três cartões no Brasil ilimitados. Ou existe mais um que eu não sei. Vocês conhecem mais um? Eu conheço cartões, como o The One, que é ilimitado, titular, adicionais e 12 convidados. O Private, titular, adicionais e 20 convidados. O Aeterno do Bradesco, titular, adicionais e 12 convidados. O BRB Ducks, titular, adicionais e 3 convidados. Cisprime, titular, adicionais e 3 convidados. Então, todos os cartões que são ilimitados, ele bloqueia uma quantidade do convidado. Já esses dois cartões, eles não colocam limitação de convidados. Ele tem um infinito de pessoas convidadas. Então, nós temos hoje no mercado, dois ótimos cartões. No entanto, quando nós fazemos uma comparação dos cartões, o Cicobi leva vantagem. Então, só para que você entenda agora. Spread do cartão um com o outro. O Cicred perde para o Cicobi. Pontoação de pontos. Cicobi ganha do Cicred. Adicionais. Cicobi ganha do Cicred. Acesso em sala VIP. Ambos, ambos empatam. Sala Mastercard Black. Ambos, ambos empatam. Kit boas-vindas. O Cicobi manda uma carteira e uma canetinha. O Cicred manda uma tag de mala. Muitos gostam da tag de mala. Muitos gostam de um bloquinho de nota para escrever com a caneta de metal. Então, eu tenho todos os kits do Cicobi. A caneta, a carteira e o bloquinho. Eu prefiro a tag. Então, para mim, Leandro, o Cicred é melhor. Outros querem uma caneta e um bloquinho de notas. Então, o Cicobi será melhor para essa pessoa. De modo geral, o Cicobi leva vantagem no spread, na pontuação, no programa de fidelidade, que é a Livelo com a Coopera. E há uns adicionais que são gratuitos, 5. Tirando isso, o Cicred tem as suas limitações por ser um cartão black de cooperativa. Que poderia ter o spread zero, mas hoje eles cobram 1%. E o Cicred poderia ser 2.2%. E o que eu sugeri para o Cicred é que eles coloquem, por exemplo, uma anuidade mais cara, R$ 1.000. Todo mundo vai pagar R$ 1.000. Se o Cicred aumentar para R$ 1.000, o cartão é ilimitado com adicionais. Dê dois adicionais grátis. Cicred black, ilimitado. Dê dois adicionais grátis. Aumenta a anuidade para R$ 1.200 igual a Ducks. Pontuação 2.2. Todo mundo vai querer o Cicred. Tira essa zona de isenção de advogado, do Clovis. Meu, não tem que isentar nada. Quer o cartão? Paga a anuidade. Não tem que dar desconto porque gasta R$ 10.000. Cobra. Ele não quer o cartão black? Faz ele pagar. Por que ele é mais bonito que nós? Não. Se eu tenho esse cartão e eles querem que eu tenha adicionais grátis, me dê pontuação, tira o spread, pode pôr R$ 1.200. Vale. Cartão maravilhoso. Dois ótimos cartões. Por que a cooperativa cobra R$ 750 e o Santander cobra R$ 1.300? Por que o Bradesco cobra R$ 2.000 numa porcaria de América Express e esse cartão cobra R$ 750? Qualquer porcaria hoje cobra R$ 600. Qualquer tranqueira R$ 600. Cartão platinum R$ 600. Cartão black R$ 1.800. Não tem benefícios praticamente. E a pessoa paga a anuidade. Que merci. Tudo bem. Ei andoidade. Até já. E aí Tchau. Tchau. Tchau.